Tem uma coisa, inclusive, de improviso, de certa forma, né, tipo assim, de ficar criando qual que já existe, eu acho que meio trampo de ateliê, assim, né, de o que dá pra fazer, qual que a gente tem, assim, né. Então acaba que o formato, nesse papo todo de produção gráfica, nesse papo todo de ficar acumulando pensamento a respeito disso, ele acaba já fazendo uma pergunta, assim, né, o que você vai fazer com isso? Meu nome é Matheus, eu sou artista gráfico, designer e artista no geral, gosto desse universo das publicações e da ideia de fazer coisas que circulam, e faço parte da Prumo, que é um selo que a gente tem, eu e o Bruno. Eu sou o Bruno, Bruno Rios, sou artista, artista visual, artista gráfico também, trabalho com várias linguagens, assim, tenho me dedicado nos últimos anos a trabalhar mais com desenho, enfim, mas todo um pensamento gráfico por trás disso também, enfim, tenho, né, essa pesquisa também com publicação, com os impressos junto com o Matheus, na Prumo, que é um selo, mas também uma plataforma, assim, de criação e um lugar para a gente conseguir dar vazão para algumas coisas específicas que estão para além da pesquisa individual para cada um. É, a gente trabalha junto desde 2011, assim, né, desde aquela publicação que a gente fez com a Brígida, então, isso tem muito tempo, então nesse decorrer do tempo a gente foi trocando, né, enfim, seja de trocas de amizade, de ver o processo um do outro, até que durante um tempo a gente até seguiu junto durante um curto espaço de tempo, mas logo em seguida a plataforma deu uma adormecida, e aí por volta de 2018, se eu não me engano, a gente se encontrou de novo, ele falou, e a Prumo, bora reativar, assim, né, por que não? E aí a gente reativou e dali em diante, a gente só parou num aspecto meio de pandemia, assim, mas na prática até durante a pandemia a gente trabalhou, porque a identidade visual do festival, né, de risografia a gente fez junto e outros trabalhos, assim, né, várias coisas. É isso, né, a publicação, além de tudo, na Prumo especificamente, a gente tem uma proposição de fazer uma coisa um pouco expandida, acho que um exemplo bom é o Urgente, né, a gente fez um cartão postal em 2019, que surgiu das nossas conversas, porque nossos trabalhos geralmente partem disso, assim, a gente senta e fica tentando pensar em coisas que a gente já estava pensando, tentando pensar em coisas que a gente pode fazer, e aí a gente fez um cartão postal, que ele é impresso em tinta gráfica, assim, de um jeito bem ortodoxo, só que ao invés de papel é um tijolo, então acho que é um, um, é um cartão postal, definitivamente ele segue sendo, ele tem toda a estrutura necessária, mas extrapola um pouco os formatos, assim, né, sai inclusive da ideia do papel e tudo mais. A Púlia faz isso também, sempre tentando expandir, assim, esses contornos também, pra além de ser só uma feira, ou de ser só um festival, ou de ser, é, acho que a chegada do estúdio com as máquinas vai possibilitar também esse espaço mais formativo, assim, né, e de aproximação com, com outros produtores, com outros artistas, assim, é, e não sei, pra mim como artista, eu acho que é, é sempre incrível, assim, né, acompanhar processo, seja ele qual for que sai um pouco da sua mão, assim, mesmo que você jogue numa máquina e aí consiga, sabe, assim, ficar manipulando, fazendo um ajuste ou outro e tal. Tem uma coisa interessante nesse lance de acompanhar impressão, de que de certa forma, cada um ao seu modo, mas permeia um pouco, eu acho que a produção, tanto do Bruno quanto a minha. Na graduação eu tive uma interação muito forte com gravura e talvez seja das técnicas que até hoje eu mais sigo fazendo coisas, desde imprimir em serigrafia em quatro cores, com telas de muitos fios, tentando fazer coisas muito complexas, até fazer pequenas gravurinhas, cavando borrachas escolares, assim, sempre foi uma coisa que me interessou muito porque eu acho gravura uma coisa mágica, assim, e gravura eu digo no sentido de processo de impressão, né, porque na prática, seja riso, seja xerox, seja qualquer outra, elas de alguma forma são, tem um parentesco netos, bisnetos ali dos gravadores, assim, de antigamente. Eu acho curioso, assim, um pouco da RIS e o formato do estúdio, um pouco nesse sentido, assim, que inicia uma possibilidade de uma produção maior e de acolher a produção de outros artistas aqui na cidade, mas ainda também num lugar mais caseiro, assim, né, mais íntimo. Escala humana, né? Escala humana, assim. Porque, além de tudo, o João, inclusive, comentou comigo e falou assim, olha, ia me dando uns toques, assim, ó, isso aqui faz assim, isso aqui faz assado, porque dá vontade de fazer, né, isso é uma coisa muito legal. Então, eu fui feliz de poder aprender também porque é o tipo de técnica que dá pra explorar com muita coisa, né, enfim. A gente já tava meio que sem um tempo, assim, se juntar pra trocar uma ideia e falou, cara, vamos fazer uma coisa nova, assim. E aí eu acho que entra um pouco do que eu disse também, assim, como que a promo funciona às vezes em tempos variáveis, assim, num ritmo que não existe uma necessidade de produção tão veloz pra participação de todas as feiras, de todos os eventos, mas a gente também é motivado, né, a produzir quando tem um convite, quando tem uma feira específica e a gente quer participar, então os projetos vão acabando meio que surgindo assim também, parece que ele tem um tempo de maturação e aí a gente se encontra e produz. E tem uma coisa legal que é dar ouvidos a coisas que você vem maturando, mas que você ainda não sabe muito bem o que é, né. Esse trabalho, inclusive, especificamente foi muito isso. Quando o pessoal, enfim, né, que vocês entraram em contato com a gente, a ideia inicial era fazer um desdobramento do processo que a gente já tinha iniciado, só que eu comecei a pensar muito na materialidade especificamente dessa publicação, que é uma publicação que já veio com formato e número de páginas determinado, né. E por causa disso, e por causa das coisas que a gente já fez, assim, né, a gente já fez uma publicação que ela é um A3 dobrado e que ela se desdobra e vira um painel, assim. A gente não fez muita coisa pequena, né, então deu aquela sensação meio assim, o que a gente vai fazer com um suporte pequeno, assim. Eu digo pequeno assim, né, é um tamanho super digno, mas ele claramente tem uma dimensão diferente, assim, né. E aí eu fiquei pirando nisso, assim, dessa coisa da dimensão e a gente conversando junto. Eu fiquei pensando muito nessa coisa de que ele é uma coisa que cabe na mão, assim. Ele é tipo um livro de segurar, né, assim, de ler. Não é um livro que você vai lá numa mesa, né, aquelas mesas edivais que você vai passar a folha e... Não, ele é coisa da mão, assim, né. E aí a gente, combinando de se encontrar, né, a gente sentou, assim, na calçada e ficou conversando e pensando muito nessa coisa de pra onde que podia ir, assim, né, num primeiro momento a gente tinha pensado, na verdade, em ser um livro de desenhos, assim, uma coisa bem gráfica, tinta, assim. Só que eu trouxe um pouco esse papo de pensar, assim, pô, mas é uma... tem coisa que dá vontade de ver grande, né. O que a gente poderia encontrar que seria uma situação que dá vontade de ver pequena, assim, né. E aí ficamos pensando muito a respeito disso até que veio esse papo da mão. E veio a mão pensando no formato mesmo, né, que é essa... uma coisa de um tamanho que é muito... que cabe nas mãos, assim, né. E aí surgiu um pouco essa ideia, a Promo tem um pouco essa coisa, assim, né, da gente ficar criando umas brincadeiras, assim, criando umas situações que às vezes elas são quase naif, assim, e justamente por isso que elas se acendem, assim. Então, brinquedo, brincadeira, essas coisas que são meio curiosas, que tu vai parar e vai falar, poxa, eu acho que eu não entendi, e não entender talvez seja o pulo, enfim. Queria ficar criando essas situações, assim, dando nó na realidade com coisas minúsculas mesmo, assim, né. E nessa discussão a gente ficou conversando um pouco até que surgiu esse papo de mão, né, falando mão, mão, mão. E aí a gente ficou conversando a respeito de brincadeira, assim, né, brincadeira de criança, aquela coisa, enfim, que envolve... que envolve as mãos e que muitas vezes envolve segredo, envolve... a mão é aquela coisa que você tampa pra falar, enfim, tem mil camadas, assim, né. A maioria dos projetos que a gente faz na Promo, assim, eu acho que os que a gente também mais se orgulha e consegue entender que ali tem uma... acho que um tipo de voz, lembra? De uma poética própria, assim, do selo, assim, da plataforma, é muito voltada pra essa coisa de pensar a estrutura, né, assim, quase como uma metalinguagem, assim, o que que a estrutura fornece a princípio pra que a gente parta daí também pra fazer alguma coisa, né, mais do que impor um determinado pensamento, a coisa te entrega um primeiro caminho e aí... Então o formato é, assim, esse pensamento sobre estrutura, que depois vem também, né, de como pensar essa dobra da mão e como você lê um livro, como que isso também se assemelhou à própria movimentação da página, né? Então tem uma... Coisa meio... as mãos segurando, assim, né? É como se fosse o suporte. Então tem... quase todos os projetos têm um pouco com essa brincadeira com a estrutura, assim, né? Com... seja uma estrutura mais óbvia de publicação mesmo, de folho, assim, seja um tijolo, seja uma madeira, seja... Mas essa veio muito por conta do formato, né, assim, estrutura, acho que determinou um lugar ali. É, a gente tem uma coisa, inclusive, de improviso, de certa forma, né? Tipo assim, de ficar criando qual que já existe, eu acho que... Leio o trampo de ateliê, assim, né? De que que dá pra fazer, qual que a gente tem, assim, né? Então acaba que o formato, nesse papo todo de produção gráfica, nesse papo todo de ficar acumulando pensamento a respeito disso, ele acaba já fazendo uma pergunta, assim, né? O que que você vai fazer com isso? E aí é aqui que você cria, assim, né? Aqui que é nosso campinho, assim, pra... Demais. Gol a gol, os dois ganham, assim, isso é legal. A gente fez tudo numa noite só. É, eu acho que entra num lugar também mais inventivo, assim, mais solto, uma vez que tá definida isso, o que que é o pensamento, o que que nos interessa ali, a gente se reuniu, cada um trouxe ali pro ateliê, assim, onde a gente fotografou objetos que já tinham em casa, coisas que a gente coletou na rua, e a gente começou a brincar um pouco com esse exercício, quase como um exercício de desenho, assim, também, né? De composição, e... Não interessava pra gente também criar uma narrativa, assim, de pegar objetos tão significativos, que a pessoa começasse a... Ah, tem um segredo aqui, agora entendi. Não, assim, tem coisas que significam, como tudo significa, assim, você cria alguns pontos de encontro entre as imagens, mas era muito mais essa brincadeira nesse lugar da invenção, assim, mesmo, né? Assim, de criar situações também com objetos distintos, né? E é legal... Volume, textura diferente. Tiveram momentos que a gente se guiou pelo que a gente queria, né? Assim, tem uma aqui, uma página que tem duas letrinhas, assim, e é uma coisa meio engraçada, assim, né? Enfim, tem uma coisa num certo senso de humor, assim, né? Mas tem duas letrinhas, escrito ar. E aí, enfim, é óbvio que tem ar, e é óbvio que se tirasse foto sem ter nada ia ter ar, só que não ia aparecer na foto, enfim. E isso era uma coisa que a gente queria, assim, sabe? Mas quando a gente foi chegando nos lugares tipo esses aqui, era porque tinha uma gominha de dinheiro, né? E porque a gente tinha saído, tinha uma planta que dava semente, a gente pegou, aí parecia com semente de mamão, aí, enfim, toda uma viagem, assim. É bastante comum, assim, que a gente vê na técnica alguns desencontros de registro, alguns deslocamentos, assim. Então a gente ficou tentando pensar em formas de que isso tudo pudesse fazer sentido como uma outra camada intencional, propositiva, assim, né? Então a gente ficou pensando numa estrutura que envolvia o branco e bem recortada. Não começou assim, começou com um chão de taco super escuro no fundo, né? Depois recortamos as imagens. E a partir dali, quando a gente começou a recortar as imagens pra atribuir cor a elas, a gente criou uma dinâmica de páginas com cores sem cor, pra justamente a gente ter três cores em cada página que recebeu esse cor, porque a ideia era que elas pudessem se misturar, né? Então a gente criava uma gama de cores. E, diante disso, nas páginas que iam receber cor, o primeiro movimento que a gente fez, que é um movimento muito operacional, assim, foi recortar esses objetos. Pra gente ter eles separados e poder fazer a master, vamos dizer assim, né? Poder fazer as imagens que iriam compor ali a matriz. É, eu acho que também teve uma coisa que a gente foi entendendo com o processo, assim, que interessava trabalhar esse aspecto da cor mais gráfica no sentido mais chapado mesmo, assim, mais plano, né? Assim, todos os objetos que a gente usou eram tridimensionais, mas não interessava muito a gente também tirar uma foto em que se percebia aquilo como um volume, assim, como escultura, assim. Era quase um livro de, é... Acho que esse olhar plano mesmo, chapado, assim. Eu sinto um pouco que os deslocamentos, eles criaram uma situação muito interessante, assim, porque, querendo ou não, ele cria um... Como se fosse a lateral de um sólido, assim, ele cria um ladinho nas coisas. Então elas, ao mesmo tempo que são muito chapadas, elas ficam meio tridimensionalizadas, assim. E, ao mesmo tempo, tem um movimento, assim, que eu acho que é legal pra gente. Tudo foi muito orgânico, vamos dizer assim. A pose da mão foi toda feita no olhômetro, assim, e tal. A nossa única intenção era que o tamanho da mão, de certa forma, se aproximasse com o tamanho, foi a minha mão que a gente usou, as minhas mãos que a gente usou, e, coincidentemente, as minhas mãos têm a mesma medida da publicação. A grande diferença que criou foi uma certa curvatura, que não deu a mão inteira, assim, né? Mas se eu tivesse colocado ela 100% aberta, dava a mesma medida, mais ou menos 11 por 18, assim. E aí isso tudo mexe, né? Você vai fazer foco, né? Ficar assim, peraí, um pouquinho, volta, volta, volta. Era uma composição feita na hora, ali, assim. Não tinha muito o que... Não dava pra ficar mantendo, assim. E aí, com isso, tremer é legal demais, né? Deslocar faz todo sentido, enfim. Acho que reprisa esse movimento, de alguma forma. Sim. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto